No aconchego da Tua presença O meu coração se abre e quer se entregar Não tenho medo nem palavras É tanto amor Tanto amor Eu Te adoro És meu Senhor Eu me prostro diante de Ti Me rendo aos Teus pés Meu Senhor Na intimidade Tu me revelas A direção Me dá forças pra caminhar Quero fazer Tua vontade Assim eu sei Serei feliz Eu Te adoro És meu Senhor Eu me prostro diante de Ti Me rendo aos Teus pés Eu Te adoro És meu Senhor Eu me prostro diante de Ti Me rendo aos Teus pés Meu Senhor Eu me prostro diante de Ti Me rendo aos Teus pés Meu Senhor